Curitiba foi sede de um campeonato de futebol bem diferente dos convencionais. Estudantes comandaram uma disputa entre robôs. Um campeonato de futebol um tanto quanto inusitado e repleto de tecnologia. Isso porque os jogadores são robôs. O clima por aqui é de um campeonato de futebol real, com direito a muita emoção e torcida organizada. Os robôs foram criados pelos próprios alunos do colégio e usaram conceitos da matemática e da informática para dar vida aos jogadores. Nossa intenção, quando nós oferecemos a robótica aqui no colégio, é oferecer oportunidades de diferenciar as situações de aprendizagem. Não aquele conteúdo formal de sala de aula, mas onde o aluno tenha que buscar esses conhecimentos prévios que ele já tem, de todas as áreas do conhecimento e articular isso com a prática cotidiana, que é o que a sociedade nos cobra. Não basta saber, tem que saber fazer. Os brinquedos foram produzidos com estrutura de madeira e se movimentam sobre rodas. Para criá-los, as crianças e adolescentes tiveram muito trabalho. Madeira, motores, baterias, LEDs, componentes eletrônicos, parafuso, pó, carruela. Então assim, do zero, cria-se tudo, não se usa um kit, não se usa nada dentro disso. E os baixinhos adoraram toda essa tecnologia. Foi bem difícil, teve um monte de problema no caminho, mas eu achei bem legal por causa das dificuldades mesmo, que algo fácil não é uma coisa divertida de se fazer quando é fácil. É que a robótica faz eu se sentir um cientista. Obrigado.